Mãe, o almoço está pronto! Já está sim, pessoal! Eu amo os almoços de domingo. Gosto muito de comer macarrão com bastante molho à bolognesa. É, você é um comilão, né, Júnior? Isso a gente já sabe, kkk! Você sempre come um montão, às vezes até mais que o pai, e ainda suja até o queixo. Não suja o queixo, não. Para de inventar, menina! Ei, vocês não vão começar a brigar agora, né? E hoje eu não fiz macarrão. Não! Não, hoje eu fiz lasanha. Lasanha? Que delícia! Nossa mãe, eu amo lasanha! Eu sei, e fazia tempo já que eu não fazia lasanha para vocês, eu estava com vontade também, então hoje eu decidi fazer. Eu vou comer três pratos. Kkk, eu não duvido. Júnior, três pratos é muito, repetir uma vez já é o suficiente. Se você comer muito, pode passar mal. Oi, pessoal! Vamos almoçar? Oi, pai! A mãe fez lasanha hoje. É, eu sei. Eu que fui lá buscar os ingredientes no mercado para ela hoje cedo. Deve ter ficado uma delícia. Sim. Eu amo lasanha, quero comer três pratos, pai. Oh, loco! Mas nem eu consigo comer três pratos, Júnior. É melhor não exagerar. Pode fazer mal para você. Eu falei para ele, amor. O Júnior é muito comilão. Kkk! Júnior, você está bem? Oi, mãe. Acho que comi demais. Eu disse para você não comer tanto, filho. Quando você estava repetindo pela segunda vez, eu avisei para você parar. O que é isso? Mãe, acho que agora já estou começando a me sentir melhor. Você está soltando o Pum, Júnior. Nossa! Que catinga é essa? Seu irmão está soltando o Pum. Tinha que ser você, né, Júnior? Aff, que fedor. Eu estava passando mal. Mas agora eu acho que melhorei. E agora quem está passando mal somos nós. com esse seu fedor de carniça podre. Pare de falar assim, Eduarda. Por que você veio aqui? Precisa de alguma coisa. Eu quero saber se eu já posso comer o pudim. Pudim? Você fez pudim, mãe. Sim, Júnior, eu fiz. E você não ia falar nada para mim? Claro que eu ia falar. Eu vim aqui para isso. Mas você estava passando mal. Pensei em só te dizer mais tarde. Não? Mas agora eu já melhorei. Eu quero comer o pudim. Eu amo seu pudim, mãe. Eu também. Eu estou indo lá comer. Espere. Cada um vai comer apenas um pedaço. Eu não quero ninguém passando mal aqui nessa casa. Um pedaço? Não acredito. Principalmente você, Júnior. Vai comer só um pedaço. Você acabou de ficar com dor de barriga. Agora que todo mundo foi dormir, eu vou comer mais um pouco daquele pudim. Júnior, o que você está fazendo acordado? Nossa, Eduarda. Você me deu um susto. Eu só vim tomar um copo de água e já vou dormir. Tá bom. Eu também já estou indo para o meu quarto. Boa noite. Boa noite. Ufa. Consegui despistar a chata da minha irmã. Agora vou comer o pudim. Cadê o seu irmão Eduarda? Porque ele ainda não desceu. Eu sei lá. Vai lá chamar ele para mim, por favor. Ah não, mãe. Agora eu quero comer um pedaço daquele pudim. Júnior, por que você não desceu ainda? Aí, mãe. Minha barriga está doendo. Nossa. Mas o que aconteceu? Não sei, mãe. Eu acordei com essa dor de barriga. Está doendo muito. Você já tentou ir no banheiro? Sim, mãe. Mas continuo doendo muito. Eu vou ter que te dar um remédio, então. Ah não, mãe. Remédio não, por favor. Mas se você está com dor, tem que tomar o remédio para melhorar. Você vai tomar o remédio sim. Nossa. Toda vez que eu chego perto do Júnior, ele está peidando. Meu Deus, que fedor. Já falei para não falar assim do seu irmão Eduarda. Mas é verdade, mãe. Ele não tem nem vergonha. Solta pão fedido e bem alto ainda. Júnior, pare com isso. Meu Deus. Eu não aguento mais vocês dois. Eduarda, fale logo. O que você quer? Eu fui comer o pudim. E vi que vocês comeram tudo e não deixaram nenhum pedacinho para mim. Não. Nós não comemos o pudim. Está lá na geladeira. Não está, não. Júnior, foi você que comiu o pudim? Foi, mãe. Mãe, fui eu que comi. Mas você comiu tudo? É que estava muito gostoso, mãe. Eu não resisti. Então é por isso que você está com dor de barriga. E soltando um monte de peido fedido. Júnior, isso faz mal. Não pode comer muito doce assim. Não acredito. Vou ter que te deixar de castigo. Castigo. Não, mãe, por favor. Sim. Você está de castigo. Não vai poder comer mais doces por um bom tempo. Isso é para você aprender a nunca mais fazer isso. Yuri, preciso de um favor. O que foi, Júnior? Pode falar. Eu estou com muita vontade de comer um chocolate. Só que eu estou de castigo. Minha mãe me proibiu de comer doces. Isso já falou com o senhor Luiz da doceria para não me vender nenhum doce. Compra um chocolate lá para mim, vai. Depois eu te devolvo o dinheiro. Ah não, Júnior. Eu não posso fazer isso. Se sua mãe te proibiu de comer doces, acho que é melhor você obedecer ela. Mas é só um chocolatinho. Por favor. Não, eu não posso fazer isso, Júnior. E você, Carol? Compra lá um chocolate para mim, vai. Ah não, Júnior. Eu não posso fazer isso, não. Depois, se sua mãe descobre, vai sobrar para mim. Caramba. Queria tanto comer um docinho. Vou lá para casa tentar descobrir aonde minha mãe escondeu os doces. Não consegui encontrar onde minha mãe escondeu os doces. Só encontrei esse pote de doce de leite aqui. Já que não encontrei nada. Vou comer isso mesmo. Eu amo doce de leite. Ai. Ai, minha barriga está doendo muito. Júnior, está tudo bem com você? Não, mãe. Mãe, eu estou com muita dor de barriga. Dor de barriga? De novo? Ai, meu Deus. Ele vai começar a peidar de novo. Você comeu muito de novo. Mãe, eu encontrei um pote de doce de leite no armário e estava com muita vontade. Acabei comendo ele todinho. Agora minha barriga não para de doer. Júnior, meu Deus. Por que você fez isso? Não pode comer doce assim. Eu já tinha te falado. Vai no banheiro para ver se essa dor passa. Eu vi. Nossa. Ai, meu Deus. O que foi, Júnior? Acho que não dá mais tempo. Você fez cocô nas calças. Meu Deus. Que fedor, Júnior. Seu cagão. Eu não acredito nisso. Que podre. Eu não consegui segurar. Isso é para você aprender a nunca mais comer tanto doce.